Emerson, o senhor estava me contando que chegou no Ministério Mudança de Vida ainda lá na Celso Garcia com a vida totalmente arrasada e num dos cultos ao passar pelo altar o senhor que estava passando por uma enfermidade, pediu uma oração para a bispa e isso fez toda a diferença, como foi? Então exatamente, foi isso mesmo, eu estava vindo de uma vida um pouco desregrada, onde eu cometi alguns adultérios durante o meu casamento, então peguei uma doença e comecei vir aqui na igreja e tal, e com aquele problema, e aonde eu passei no médico, enfim, toda vez que eu ficava com a imunidade baixa, aquilo aumentava cada vez mais, então eu lembro que eu tinha que comprar um punhado de remédio, quase um coquetel, e tinha que tomar para aquilo, eliminar aquilo, mas não podia deixar minha imunidade baixar, baixava, eu tinha que aumentar mais as doses, as dosagens, então eu vim aqui na igreja e quando a bispa ainda passava ali, quando a gente passava no altar, aí eu cheguei nela e falei, bispa, eu tenho uma doença, mas não entrei nos detalhes, ela falou, ok, vamos orar, foi bem assim direta, né, e a gente orou, concordei e saí dali munido de fé, aí cheguei em casa, peguei aquele monte de remédio, né, que é uma sacola cheia de remédio, acho que eu tinha gastado aí não, de 300 a 400 reais na época, peguei e joguei no cesto do lixo, e nisso daí minha esposa olha para mim e fala assim, ou você é curado, ou então você morre, eu falei, ou é tudo ou é nada, ainda lembro que eu usei essa expressão, é tudo ou é nada, né, mas convicto de fé, e aí para a glória de Deus eu vi aquilo retrocedendo, retrocedendo, e isso daí eu estou falando em 2014, 2015, já faz, estamos em 2024, 10 anos que eu não tive mais nada com relação a isso daí, já peguei gripe, resfriado, imunidade baixa, mas para a glória de Deus isso daí nunca mais retornou na minha vida. Emerson, o tempo passou, né, o senhor tomou posse da cura, mas a mudança interna ainda não havia acontecido, ainda tinha muito orgulho, muita arrogância, e isso acabou, né, gerando conflitos dentro da sua casa com a sua esposa. Sim, 2009 para 2010, eu, como eu falei para a senhora, eu vim de um contexto aí de mundão, drogas, enfim, e eu fui fazer um curso, assim que eu conheci minha esposa, eu fui fazer um curso técnico, né, e queria, as intenções eram até boas, eu queria, né, uma melhora para o nosso casamento e tal, só que nesse, nessa, quando eu concluí o curso, eu já queria de imediato exercer a função, e estava ali, né, querendo, naquela, buscando tal, e nada das coisas aconteceram, e aí eu, certo dia eu, né, na inexperiência, na ignorância, me peguei e me revoltei contra Deus. A partir do momento que eu me revoltei contra Deus, né, peguei até a Bíblia e joguei da onde eu morava, do quinto andar, né, com revolta, né, me revoltei contra Deus, falei isso aqui não vai acontecer não, joguei a Bíblia do quinto andar, passou uns 20 minutos depois eu me arrependi, fui lá pegar, mas assim, Deus já tinha, já tinha tirado Deus do meu coração, né, com essa atitude, e ir procurando na área e nada, nada, nada de se abrirem as portas e tal, e aí eu comecei também, é, ser estúpido com minha esposa, e eu comecei querer, né, achava que o problema era, pô, tá faltando, é, agregar alguma coisa no meu currículo, então comecei curso e indo pra, procurando fazer curso, até que eu entro na faculdade, falei, então vou fazer uma faculdade, aí quando eu entro na faculdade, né, aí eu, aquilo que já tava lá dentro só veio à tona, né, que aí eu me tornei uma pessoa arrogante, comecei a desprezar minha esposa, aquilo que a gente conversava em casa, já não tinha mais que o diálogo em casa, né, eu desprezava ela, era estúpido, e as conversas não batiam, e nada, as coisas fluíram na minha vida profissional, então eu, o que que eu fazia, eu ia procurar trabalho, era sempre um bico ou outro, e nesse contexto, quem segurava as questões financeiras em casa era minha esposa, não era, não era eu, e eu sendo arrogante, né, e minha esposa ali, eu vi ela diariamente, é, como uma mulher sábia, né, é, sempre fazendo as coisas certinhas, e eu sendo aquela, sei lá, meio que uma, quase uma pedra de tropeço, e achando que eu tava por cima da carne seca, então eu vejo que minha esposa, assim, ela segurou muita bronca, né, é, muitas questões, quantas vezes eu vi, é, no telefonema, às vezes a família dela ligando pra ela, e perguntava a meu respeito, né, e aí o Emerson tá trabalhando? E ela, sabiamente, ela ia lá e pegava o telefone, desconversava, saía daquela, saía daquela conversa, né, enfim, dava um jeito de, ela não me expunha, essa é a verdade, ela nunca quis me expor, né, muito pelo contrário, ela sempre segurou, é, enquanto eu fiquei nesse período, ela sempre foi a, a provedora da casa, e eu ali, na minha arrogância, né, querendo arrumar o trabalho, e não conseguia as portas fechadas, então isso foi um período complicado, e aí, mas só que Deus é Deus, não tem quem se levante contra Deus que prevalece, e aí Deus foi me moldando, quebrou eu, totalmente, pra me reconhecer, né, e eu tive que me voltar, vir pra igreja, pedir perdão, e aí as coisas começaram a fluir, aí eu assumi, né, a responsabilidade de casa, depois de um longo período, né, eu tava cego, não enxergava que eu tava errado, e nesse processo aí, Deus foi me moldando, quebrando, a palavra foi entrando, e eu fui me humilhando, e em 2022, aí começou a ter uma virada, mas foi um, tô falando de 2014 até 2022, um processo grande, né, então em 2022 começou a ter umas viradas na na minha vida, que primeiro foi o meu trabalho, né, que, poxa, se passaram do curso, desde quando eu fiz o curso, pra 2022, um longo período, e foi numa, num propósito que, que numa palavra que tava tendo, que a bispa falava assim, sobre naquele contexto de Abraão, do servo, do damasceno, que, quando Abraão pergunta, né, sobre, poxa, o que que será da, né, eu não tenho filho, da descendência, né, e já se passaram tanto tempo, e Abraão já era velho, então a bispa falava sempre assim, não tá morto aquilo, você já deu por morto aquilo, mas Deus tá falando que não tá morto, e aquilo entrou dentro de mim, né, eu falei, meu Deus, será que é com relação àquele curso que eu tinha feito, né, até que certo dia minha esposa vai no aniversário de um, de um, de uma amiga dela, nesse aniversário tem lá uma colega delas lá, que elas conversando, ela, enfim, conversa de mulher, troca de conversa, troca de informações, pega o currículo, né, minha esposa dá o currículo pra ela, e passou alguns, uns dias depois, o meu, meu atual chefe me liga, né, eu sem experiência, sem nada, tava o currículo defasado, nunca tinha, nunca tinha trabalhado na área, ele me dá uma oportunidade, e é onde eu tô hoje, então, é uma glória, né, uma glória que eu vejo que, que Deus fez enxergar, que eu, que eu enxerguei, né, que não é pela minha, pela minha capacidade, por buscar isso, isso, aquilo, né, enquanto eu fiquei nesse tempo querendo buscar recurso, aprimorar currículo, eu não tinha, aí ficou claro o início pra mim que tudo depende dele, tudo depende dele, então, é, como eu falei, eu tinha chegado até entrar na faculdade, e é onde eu fiquei arrogante com minha esposa, desprezava ela, eu tive que cancelar a faculdade, tive que parar com tudo e falar, vou só depender de Deus, e quando, realmente, eu me lancei nele, falei assim, ó, tá nas tuas mãos, seja feito como o Senhor quiser, e aí eu tive que me humilhar, aí as coisas começou, o mar começou a se abrir, as coisas começaram a acontecer na minha vida, aí eu entrei nesse trabalho, depois veio um culto aí, o projeto dos 52 dias, 2022, que lá tá eu, meia boca, né, tava vindo só nos cultos principais, mas ainda não tinha pegado pra valer, né, e aí minha esposa sempre perguntava, filho, tá chegando o projeto, tá chegando o projeto dos 52 dias, vamos, se eu for, vou só nos dias principais, domingo, segunda e quarta, mas no dia, no primeiro dia, lembro, primeiro dia do propósito 52 dias, 2022, ali o céu veio à tona aqui na igreja, veio abaixo, e aí eu recebi aquela graça, né, aquela graça, eu falei, meu Deus, eu quero participar desses 52 dias e fazer ele na íntegra, o que que eu fiz? Cheguei em casa, chamei minha mulher e meu filho e falei assim, filho, você vai ajudar, né, 13 anos, você vai ajudar a sua mãe, quando você chegar na escola, vai dar uma limpada na casa, vai dar uma lavada na louça, sua mãe quando chegar, vai só arrumar a questão da janta, eu como tava trabalhando em outra cidade, já vinha direto pra cá, e a gente ia ir de ônibus, pegava o ônibus, né, nós no final do culto, ia embora todo mundo de ônibus, mas a gente ajustou isso daí pra gente conseguir fazer os 52 dias, e pra glória de Deus, foi uma unção que Deus derramou sobre nós, que a gente concluiu isso, 52 dias, fez sol, chuva, frio, mas a gente lá, batalhando, pois bem, faltando aí acho que uns 20 dias pro término dos 52 dias, aí tô eu aqui, né, esperando a começar o culto, e aí chega uma pessoa aqui da igreja, me chama lá pra fora, eu até pensei que era pra pegar algum tipo de doação, me leva lá pra fora, e chega lá na frente do veículo dela, até então dela, e fala assim, ó irmão, tá aqui ó pra você, Deus mandou eu te entregar isso aqui, né, e enfim, eu fiquei sem os pés no chão, né, mas só agradecer a Deus, porque eu não tinha recurso mesmo, pra naquela época ter carro, mas só que assim, é como a bispa sempre fala, não importa, os meios é Deus que tem os meios, não é, não tenta adivinhar, que ele sabe como, e eu lembro que eu tinha colocado nos projetos 52 de um carro, um veículo, mas eu só, meu Deus, eu não sei como vai vir, e aí, né, depois a, essa pessoa que doou o carro, ela contou mais os detalhes pra minha esposa, e falou que Deus já, já tinha falado com ela pra doar o carro pra gente, e a gente nem conhecia ela, isso que é o mais interessante, que a gente conversava assim, conversava assim, só, oi, oi, tudo bom, mas eu não sabia o nome da pessoa, nada, ela falou assim, pra minha esposa aqui, Deus já tinha falado com ela, já um tempo atrás, acho que aproximadamente quase um ano, sobre doar esse carro, e ela até tentou vender algumas vezes o carro, mas sempre Deus barrava, falava, não, já tipo, eu falei pra você entregar esse carro pra aquela família, então, abençoa nós com o carro, estamos com ele até hoje, e depois disso daí, também veio a questão do nosso apartamento. Só um detalhe, em relação aos 52 dias, porque um pouco antes, o senhor foi, teve uma conversa com o bispo Fernando, e ele falou algo que mexeu realmente no seu coração, porque assim, a partir do momento que o senhor se lançou, o senhor fez sem querer nada em troca, Deus fez além do que o senhor imaginava, não é? Exatamente, o que que acontece? Durante 52 dias, teve um culto, que eu lembro do bispo Fernando, e lá, o bispo começou a falar, e ele começa a entrar nessa parte, que Deus, né, se agradava daquelas coisas que eu fazia lá atrás, né? Não tava falando, eu tava falando pra igreja, mas aquilo tava vindo diretamente em mim, que Deus se agradava daquelas pequenas coisas que eu julgava como pequenas, mas Deus se agradava, que era eu entregar jornal, era eu evangelizar por onde eu passava, e eu tinha dado uma brecada com tudo isso. Então, ele fala, pô, e agora você só tá, é, como um consumidor, né, da palavra, você só tá absorvendo, absorvendo, mas não tá fazendo nada. E aquele dia, mexeu tanto comigo a palavra, foi num dia de segunda-feira, ainda lembro, e aí eu saí na igreja igual um doido aqui, procurando alguma coisa pra fazer, de imediato, falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pro senhor. Aí lá vai eu dentro do banheiro, e dentro do banheiro eu já tinha passado lá, mas já tinha, sabe, já tinha visto duas coisinhas, detalhes no banheiro que tava faltando, que eram duas bacias, assento de banheiro. E aquilo ali eu já tinha visto, mas passado, aí naquele dia eu entrei no banheiro, falei, meu Deus, é isso aqui. Mas saí, no dia seguinte, lá vai eu, né, no meu trabalho, na hora do almoço fui ali na Leroy, e fui lá e comprei dois assentos de banheiro, pra senhora ver, não tinha um tostão no bolso. O que que eu tinha? Só um cartão de crédito. Falei, meu Deus, vou pegar isso aqui, passei no cartão de crédito, que dava, não dava nem 60 reais os dois assentos, mas eu não tinha nem 60 reais. Peguei, cheguei à noite no culto, coloquei lá no banheiro, masculino, e fiquei caladinho, só falei, meu Deus, tá aqui, ó. E como eu falei pra senhora, eu não quis nada em troca, né, eu só falei, senhor, eu só quero fazer algo pro senhor, que eu tô, tô estagnado, tô parado, coloquei lá, fiquei caladinho. Depois disso daí, essa pessoa da igreja, eu já vim conversar comigo, depois de uns 10 dias, depois ela veio conversar comigo e fez essa doação do carro pra mim. Então, é uma coisa tá atrelada à outra, né, o nosso passo de fé, né. Desde o momento que eu entrei no projeto, né, dos 52 dias, né, aquela unção, e se eu, agora, vendo bem, se eu perco aquele mover ali, eu não teria, não estaria vivendo e tendo vivenciado o que eu, né, o que tá acontecendo, o que aconteceu, o que tá acontecendo na minha vida. Porque depois, né, em 2022 também a gente conseguiu, a gente morava aí ali na região do Heliópolis, quem conhece, uma comunidade ali, então a gente morava praticamente de favor na casa da tia da minha esposa, que era, sei lá, eu não entendo muito de metro quadrado, mas era um cômodo com banheiro. Então, muitas das vezes, eu dormia no chão, com minha esposa no colchão, e meu filho ali do lado, e, enfim, era uma coisa assim, que foi um processo duro, que eu, eu me via às vezes, ô presbítero, como Jonas. É, Jonas era o, a responsabilidade estava sobre ele. Então, eu via minha esposa e meu filho sofrendo, por minha culpa, por minha culpa. Então, foi um processo aí de 10 anos, 12 anos que aconteceu isso. Enquanto eu não me posicionei. Depois que eu me posicionei, me humilhei, aí as coisas começaram, né, teve todo esse processo aí, e em 2022 também foi um ano bom pra minha vida, que a gente conseguiu comprar nosso apartamento também, né, aliás, antes da compra do apartamento a gente saiu daquele, daquele lugar, a gente conseguiu alugar uma casa maior, numa vila já, e depois de lá a gente deu mais um passo de fé e compramos nosso apartamento, que hoje, 2024, a gente recebeu agora a entrega das chaves no final do ano passado, dezembro de 2023, e nos mudamos em março agora de 2024, estamos lá no nosso apartamento, onde a gente também abriu um ponto de luz lá, né, minha esposa que tá fazendo. Então, assim, muitas questões, Deus ajusta a gente, Deus tem a forma de trabalhar, né, então, é, isso é a minha história, que já tava, tava devendo contar esse testemunho, acho que vai edificar bastante gente, gente, e tava pendente, eu precisava contar pra engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do Senhor. Amém, muito obrigado.